Um dos centros de comando do Serviço Federal de Processamento de Dados, o CERPRO, em São Paulo, que monitora serviços de tecnologia da informação do setor público do país, foi reinaugurado hoje. O local passou por uma reforma e ganhou recursos mais modernos. Banco de Dados e Redes. São mais de 4 mil serviços de tecnologia da informação do setor público federal monitorados 24 horas. Só o Centro de Comando do Serviço Federal de Processamento de Dados, o CERPRO, na regional de São Paulo, tem 57 funcionários. O centro acaba de passar por uma ampla reforma e as melhorias foram inauguradas nesta quarta-feira. Além da integração das equipes em um só local, uma das grandes novidades aqui da reforma do Centro de Comando do CERPRO é esse painel. Ele fornece, ao mesmo tempo, informações de diferentes fontes sobre a qualidade dos serviços e da infraestrutura que o CERPRO fornece, incluindo a hospedagem e a disponibilidade de sites que são utilizados por empresas, governo e pelo cidadão, como o portal de convênios, o Siconve, o portal Comprasnet e o próprio site da Receita Federal. No momento em que eu tenho uma alerta que passa no video-all, que é mostrado no video-all, não só a minha área, não só a minha disciplina fica sabendo, mas a disciplina do vizinho, do colega, que também é da área de TI, os processos são integrados, essa correlação de eventos acaba acontecendo de uma forma muito mais fácil e aí facilita na identificação do problema. No próximo ano, a modernização também vai acontecer nos Centros de Comando do Rio de Janeiro e de Brasília. Novidades que auxiliam o trabalho dos técnicos e também melhoram o dia a dia do cidadão. Quando ele tem o serviço de acesso à Receita Net, quando ele vai fazer uma transferência de um veículo, compra de um veículo, vai tirar uma carteira de habilitação, esses sistemas estarem permanentemente no ar. Quando o cidadão brasileiro, por exemplo, vai tirar um passaporte, quer dizer, todos esses serviços que o CERP presta, eles têm que estar disponíveis no momento em que o cidadão precisa. Esse é o momento da verdade, é o momento em que ele vai buscar o serviço e ele tem que estar disponível. Trabalho que ajuda a garantir qualidade e segurança das informações que transitam pela rede. Nós trabalhamos com o sigilo fiscal do cidadão brasileiro e esse é um investimento muito importante que nós fazemos permanentemente e podemos dizer ao cidadão brasileiro que ele pode ficar tranquilo porque o CERP está lá para dar essa garantia.